Aí Marcel, trabalha, acredita, ele já autorizou, já desce a dupla, trabalha, vai no boi, vai, desce, volta, vem o Hélio, ó, boi, indo embora, ó, boi, lá, indo embora, ó, boi, Hélio Moura que vem, vem o Hélio que vem, velho filho, aí Marcel, trabalha, acredita, desce, vai pra fora, valeu, boi, Pecuária, Tenório Moraes, movimenta aí, vem o Hélio, prepara pra velho Moura, falta Hélio, velho, voltando, bora, pega lá, bora, pega lá, deixa passar, pega pra corriga, rodinha, arruma aí, 10 pontos, falta Hélio que vem, velho Moura, Hélio Moura que vem, velho filho, aí Marcel, trabalha, acredita, vai na cauda do boi, passa a sua volta, vai pra faixa, vai descendo, leve na carga, valeu, boi, vem, Hélio Moura, velho filho, trabalha, Marcel, desce a dupla, trabalha, vai na cauda do boi, já passa a sua volta, roxa o nó, vem, Hélio Moura, velho filho, aí pra faixa, Marcel, caduço, valeu, boi, vem, velho filho, aí Marcel, trabalha, acredita, vai na cauda do boi, passa a sua volta, roxa o nó, aí pra faixa, leva o boi da carga, valeu, boi, total geral, 34.